A gente vê cada coisa por aí que não dá para acreditar. Realmente a internet é um mundo de informação na palma da nossa mão. Graças a essa tecnologia que temos cenas como essa. E até mesmo nas igrejas podem acontecer situações engraçadas ou assustadoras. E os irmãos não perdem tempo e registram tudo e jogam na rede. No mundo evangélico tem bastante situações bizarras que acontecem dentro de igrejas. Esse povo está se superando cada vez mais e está cada vez mais ganhando destaque na internet. Diante dos seus olhos, essa cena. E a pergunta é, cenas como essa servem para quê? Edificar a igreja ou envergonhar cada vez mais o evangelho de Jesus? É por acontecimentos como estes que os pastores estão cada vez mais sendo alvos de críticas. Por estarem sempre expostos nessas situações um tanto bizarras. Então já vai deixando o seu like abençoado aqui no canal. Porque vamos conhecer a partir de agora coisas absurdas que aconteceu na igreja. A igreja evangélica tem a finalidade de alcançar vidas para Jesus através da pregação da palavra, que é a Bíblia. Mas, infelizmente, muitos dos pastores acabam sendo cada vez mais alvo de críticas pelas situações que passam. Por cometerem algo engraçado ou assustador, são expostos na internet. Cantora assustadora. E começamos já vendo algo sobrenatural, que é essa cantora. Olha bem o que essa cantora fez com a irmãzinha que estava orando ali sozinha na dela. Eita fogo de Jeová. Eita fogo de Jeová. Baterista mão lisa. A cena que vamos ver agora aconteceu lá nas gringas. As mãos do baterista estavam ensaboadas. Confere aí. Já no Brasil também não foi diferente. Esse cantor famoso no mundo cristão quase foi atingido pela bagueta. Se tentam destruir, se tentam destruir, se tentam destruir me, zombando da minha fé, tramo contra mim. Baterista que me agredia aqui, ó. Querem tulhar meus fossos, querem frustrar meus sonhos e me... Levanta tua mão, levanta tua mão, levanta tua mão, diga, diga. Xofar amaldiçoado. O xofar é um instrumento feito do chifre do carneiro. Era muito usado antigamente em gritos de guerra e cultos religiosos. Nessa igreja tentaram reproduzir o som, mas parece que não saiu como esperava. É, realmente não deu muito certo, não. Parece mais uma manada de elefantes. Irmã proibida de cantar. Na internet, quando algo estranho é compartilhado, logo gera uma enorme discussão. Como essa cena dessa irmã que pede ao pastor para deixá-la cantar só um corinho. Mas veja a atitude do pastor. Quantos podem glorificar Jesus pela vida, aleluia, da serva de Deus? Amém? Já, filho? Eu gostaria de... Eu nunca louvei a Deus aqui, mas vou contar um corinho. Só um corinho. Não, não. Não, não. Não, não. A igreja toda cai na risada. Mas há quem diga que conhece essa irmã e que ela sofre transtornos mentais. Podem glorificar Jesus pela vida, aleluia, da serva de Deus. Amém? Já, filho? E essa não foi a primeira vez que pede a oportunidade para cantar. E o pastor já está ciente, sabendo lidar com ela toda vez que ela vai até o púlpito. Eu gostaria de... Eu nunca louvei a Deus aqui, mas vou contar um corinho. Não, não. Só um corinho. Não, não. 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 Cantor exagerado. Agora chegou a vez de falar do mestre das firulas vocais. Não, vai. Vai vencer. Era simplesmente só cantar a música, mas esse acabou se empolgando demais e surpreendeu toda a igreja. Você já aprendeu? Canta assim, ó. Porque chorar, tu vais vencer. Já aprendeu? Cante comigo. Porque tu vais... Porque tu vais... Olha este anjo bem pertinho de você... Até os cantores profissionais exageram um pouco nas suas performances na igreja. Agora este aqui já foi longe demais. Isso porque ele resolveu dar uma aula de técnicas vocais bem na hora do louvor. Vamos ver. Para o seu coração, e tu tens olhado, olhado para dentro, dentro de ti. Saiba, tens um Deus que olha assim e zelar só os vencedores, por favor. Porque tu vai... Vai vencer. Porque chorar... Vai, 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 vai vencer. Olha este anjo bem pertinho de você... Cantor, voz de guitarra. E continuando nessa pegada de firula na voz, vemos esse cantor aqui que também resolveu dar uma verdadeira aula de sorfejo. Ele teve a brilhante ideia de fazer o solo de guitarra na voz. Veja com seus próprios ouvidos. E aí? Tá curtindo o vídeo? Tá sentindo a presença de Deus? Então não esquece de deixar o like aqui e comente o que você acha dessas coisas absurdas que acontecem nas igrejas. Rindo no altar. Vamos continuar com essa nossa viagem empolgante pelo mundo musical. Dessa vez com essas meninas do grupo de louvor. Elas estão aqui, na frente do altar, preparadas nessa oportunidade para louvar a Deus. Bastou uma começar a rir que ninguém aguentou e passou a rir também. Até a gente que tá assistindo não aguenta de ver isso. Eu não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então, Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto então, vem um socorro. É, não teve como continuar mesmo. O jeito foi sair de fininho. Raça negra na igreja. Na igreja, a vantagem de um músico é que se pode tocar de tudo. E quando não tem nenhuma música para cantarem, é hora de tocar um raça negra na igreja. Vamos ver e dar atenção ao irmão do metal. Meu brother, isso sim que é a alegria de estar na presença de Deus, louvando um pagode para Jesus. O solo mundano na música de Deus. Agora direto das gringas para o púlpito da igreja. É hora de ouvirmos solos de músicas seculares tocadas na igreja. Isso mesmo. E já vai vendo o que esse cantor aprontou aqui. Música Música Você percebeu o que ele fez na introdução do louvor? Ele colocou o solo de uma música da banda europeia. Música Genial, mano. É vendo isso que confesso que não existe música do mundo, é música de Deus. Pois este e esses irmãos estão de brincadeira. É, depois não vem reclamar quando Deus pesa a mão. Tá avisado. Solo de Guns N' Roses E continuando nessa pegada de solos, dá até para concordar que os cristãos gostam mesmo de músicas gringas. Dá só uma bisonhada nesse brother solando Guns N' Roses. Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Aleluia Aleluia que nessa noite você possa se alegrar na presença do Senhor Te adoramos Pai E você está pensando que ele parou por aí? Não. Olha ele aqui de novo E de novo o solo do Guns N' Roses Ou ele é um super fã da banda Ou as músicas gospel já não estão mais chamando tanta atenção dos fiéis É, meus queridos É só gênio no púlpito de igreja Show essas apresentações Mandou super bem no solo do Guns N' Roses É, meu amigo Se essa moda de solar músicas do mundo na igreja pegar De músicos darem um show desse Pode com certeza acabar com os arranjadores da música gospel Coreografia do Diabo Nas igrejas evangélicas É muito comum usar-se da dança Como uma forma de evangelizar Assim como se usa o louvor A coreografia é fundamental Mas nessa igreja Os irmãos levaram a dança para outro nível Veja só isso O que é isso? E essas jovens que resolveram Inovar e mostrou para a igreja Que dançam muito bem Vamos ver Acredite Isso é numa igreja E a pergunta é Cabe esse tipo de dança Dentro de uma igreja? Só sei que os varãos aprovaram Já Deus creio que está bem longe disso Em que isso edifica a igreja? As igrejas atuais Mais parecem como casa de shows Do que a casa de adorar a Deus Isso porque homens e mulheres Vão até a igreja com um propósito Bem diferente do que buscar a Deus As mulheres fazem de tudo Para atiçar e provocar os homens E ela sabendo disso Usa de artimanhas Como ir bem vestidas Mas no sentido provocante Um prato cheio para os homens Que tem que fazer o que a carne Está berrando para fazer Senão ficam maus Que é passar a mão Se pegar Sentir o cheiro da pele O cabelo O perfume Tudo leva a um único objetivo Aproveitar o momento da situação Para fazer o que a carne deseja Começa com assuntos Com segundas intenções E amasso na porta da igreja Da forma mais carnal Lasciva e libertina possível Os jovens já não buscam mais em Deus O seu cônjuge E um casamento debaixo da santidade E sim A igreja virou a forma ideal Para marcar compromisso de sexo Adultérios Tantas coisas que só desagrada a Deus Tudo isso que falamos Acontece depois que termina o culto Lembrando que não estamos generalizando E sim falando do que acontece Na maioria das igrejas evangélicas Então é isso aí Vasos de Deus No mundo evangélico é assim mesmo Fiel e cheio de energia Esbanjando alegrias E muita unção de Jeová Já outros nada usado pelo Espírito Santo Procurando apenas satisfazer Seus desejos carnais Se você não gostou disso tudo Que apresentamos Mas achou a informação útil Já peço que deixe o seu like para nós E se por acaso não é um inscrito Aproveita e se inscreva agora Para ficar ligado nesse mundo gospel Tamo junto E não esqueça Para um dia herdar o céu Seja hoje aqui na terra um crente fiel Até a próxima Valeu! Tchau! 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 Tchau!